E o canal Terra Viva transmite hoje a partir das 8 da noite o leilão Top 100 Expo Genética. Repórter Flávia Marques está em Uberaba, Minas Gerais e tem as informações. Expo Genética 2024 e o canal Terra Viva transmite daqui a pouquinho a partir das 8 horas da noite a 16ª edição do leilão Top 100. Animais de altíssimo nível vão ser ofertados na noite de hoje. E para trazer todos esses destaques, eu estou aqui com o William Cury Filho, que é zootecnista, diretor da Brasil com Z e faz parte aí também da assessoria do leilão. William, seja muito bem-vindo. E eu começo te perguntando sobre a qualidade desses animais que vão ser ofertados aí nesse grande remate que vai ser daqui a pouquinho a partir das 8 horas da noite. Boa noite Flávia, boa noite a todos que nos acompanham. Então, oferta imperdível, matrizes frutos de 60 anos de seleção de Carlos Eduardo Novaes, que prima pelo equilíbrio da morfologia com números alicerçados pelos programas de melhoramento genético Embrapa Gene Plus e PMGZ. É um rebanho que se destaca para a fertilidade, habilidade materna, características de carcaça, enfim, uma régua de DEP super equilibrada e com o olho do selecionador, onde Cadu trabalha desde a estrutura de cascos, aprumos, umbigo corrigido, não abre mão da caracterização racial e, obviamente, da carcaça volumosa. E quais são aí os destaques dessa grande noite aí, novilhas, doadoras, qual que você começa? Serão ofertadas aspirações das principais doadoras de um rebanho, mais uma vez, de 60 anos de seleção, com muita consistência, também uma doadora de destaque, além das aspirações, essa doadora de destaque, 100% à venda, ela que é mãe do Sem Mahatma, um touro de central importante, do criatório de Cadu Novaes, e também que está ofertando, ofertou, na tarde de hoje, uma reza importante no Leilão Paranã, mostrando toda a consistência dessa doadora. Além das aspirações e da oferta dessa doadora, teremos novilhas com preenche precoce e de preenche convencional, muitas delas fechadas no rebanho Nelore Sem, que isso não é fácil de encontrar um rebanho que tenha consistência de pai, avô, bisavô, todos do criatório, do seu trabalho de seleção. E essa consistência toda encontraremos hoje, a partir das 20 horas, transmissão pelo Terra Viva. E quem estiver aqui na Expogenética, corre aí, é só nos encontrar conosco aqui no ponto de apoio, que é no Cuping Grill. Então, ou pelo Terra Viva, ou pelo YouTube, ou esteja presente conosco no Cuping Grill, porque a oferta realmente está imperdível, Flávia. É isso, né? Além desses animais aí de altíssima qualidade, é atendimento com credibilidade e pensando no comprador e no criador, com a assessoria aí da Brasil com Z, programa Leilões, canal Terra Viva na transmissão. E eu quero que você destaque para a gente também, em relação a pagamento e frete. 30 parcelas, 6 duplas e mais 18, essa é a forma de pagamento. E o frete aí, um frete free para praticamente todo o Brasil, alguns estados mais longe com ponto de apoio. Mas, tendo interesse, entre em contato com a mesma operadora da programa Leilões, que frete não vai ser o problema. Agora, mais importante do que condição de pagamento e frete, é a qualidade do produto que será ofertado hoje. Não perca essa grande oportunidade de adquirir ventres que realmente vão produzir os touros melhoradores que fazem a diferença na pecuária nacional. Realmente imperdível. São 60 anos aí de seleção. E fica o convite para todos acompanharem daqui a pouquinho, a partir das 8 horas da noite, no YouTube e na televisão. Eu volto com você no estúdio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.